Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem? Professor Saulinho aqui na área passando para deixar uma dica especial para você que vai prestar o Enem e os vestibulares tradicionais da disciplina Geografia. Isso mesmo! Hoje nós vamos falar de comunicações, de transporte, de informação mais voltado para fake news e discurso do ódio. Isso mesmo, um tema muito contemporâneo que no final desse vídeo vamos fazer uma questão juntos para entender como está sendo cobrado os vestibulares. Então, fique conosco até o final, se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Se gostar da aula, deixe um like e divulgue com os seus amigos. Muito importante para nós, tá bom? Pessoal, vamos falar hoje de informação. Isso mesmo, não da revolução técnico-científica e informacional que revolucionou o sistema de transporte de comunicação e de informação. Se hoje nós estamos aí assistindo a aula junto, graças a essa revolução técnico-científica e informacional. Foi muito bem, essa revolução, essa técnica, essas tecnologias é de fundamental importância para o encurtamento das distâncias. Hoje estamos bem próximos, né? Apesar de estar geograficamente muito longe, muito distante. Mas o que eu vou falar hoje é sobre as notícias falsas. Então nós temos que tomar muito cuidado que o problema não é das técnicas e das tecnologias, e sim das pessoas que utilizam das técnicas e das tecnologias para difamar e divulgar informações falsas, pejorativas e o discurso do ódio muito preocupante para o atual estágio da nossa sociedade. Galera, eu coloquei aqui para vocês um texto muito legal, muito interessante, que falando quem divulga, quem está divulgando essas informações falsas. Claro que pode ser indivíduos, pessoas, mas também nós temos que observar a chamada imprensa marrom. O que é imprensa marrom? Já ouviu esse termo? É aquela imprensa que está preocupada somente com vender as informações e as manchetes, não preocupada em checar as informações, a origem dos dados e fazer um trabalho minucioso de informação correta e difundir para a população. A imprensa marrom, por exemplo, ela é muito responsável por andar difundindo o discurso do ódio, a andar colocando informações falsas, tá bom? E temos que tomar cuidado também que existem muitas redes sociais controladas por poucas pessoas que podem também usar das suas mídias, das suas técnicas e tecnologias para difundir essas notícias falsas. Então estamos precisando de regulamentações muito nesse sentido, mas sem deixar de inferir os nossos direitos de liberdade de expressão. Um tema muito complexo. Galera, olha que legal, caiu numa questão de vestibular um texto e vamos fazer esse texto e depois vamos fazer as questões. Vou ler o texto com vocês, tá bom? Galerinha, olha lá. Leia o texto abaixo e responda o que se pede. Especialistas dizem que a concentração do poder por empresas de tecnologias podem prejudicar a liberdade de expressão. Tema super atual. Abre aspas. O relator da ONU sobre liberdade de expressão, David, e os organismos regionais de direitos humanos expressaram preocupação nesta semana com as contínuas ameaças à diversidade e à independência da mídia. Especialistas alertaram ainda para a concentração de poder nas mãos de empresas de redes sociais, o que pode levar a um domínio do setor privado sobre os ambientes para liberdade de expressão. Em pronunciamento, as autoridades no tema ressaltaram que os modelos de negócio de algumas empresas de tecnologia digital dependem da publicidade. E se dependem da publicidade, criam ambientes que também podem ser usados para disseminação viral dos discursos de ódio e de informações falsas. Para quem, o representante de organismos europeus, americanos e africanos, é necessário criar medidas regulatórias capazes de lidar com esse tipo de cenário. Olha quão importante que é esse tema. Galera, olha aqui as alternativas. Vamos ler junto? Peço licença para fazer as questões junto com vocês. Vamos lá. A partir da reportagem acima, vamos ver o que se pede, qual a alternativa correta. Na atual fase do capitalismo, o processo tecnológico garante à população mundial o acesso irrestrito à informação de base confiável? Não, nós estamos falando justamente esse tema. as informações são restritas e ainda não são bem confiáveis, não tem uma base confiável. A gente tem que fazer essa checagem. Muito preocupante, né? B, os direitos humanos não deveriam ser um tema debatido pela ONU? E a ONU é ela que vai garantir os nossos direitos, tá bom? Então, está falsa também. Os discursos de ódio e as informações falsas difundidas por algumas empresas de tecnologia digital não devem ser temas de preocupação. Gente, é a mais preocupante dos temas atuais, que é a desinformação, o discurso de ódio. Então, tomem cuidado, tá bom? B, em função dos avanços tecnológicos nos setores de informática e comunicação, informações falsas não influenciam a opinião das pessoas? Gente do céu, as informações falsas são as que mais influenciam a opinião das pessoas. Muito cuidado com esse tema, tá? As notícias falsas influenciam em muitas pessoas, por isso que deve ser combatido, tá joia? Agora, a letra E. A liberdade de expressão é fundamental para o estabelecimento de dignidade, do diálogo, da democracia. A respeito das diferenças de gênero, etnia e crença, resposta certa. A liberdade de expressão é ela que vai garantir a democracia e combater, assim, o discurso do ódio e as notícias falsas, tá bom? Gostou do tema? Gente, aquele abraço, fiquem em paz, até a próxima. Tchau, tchau!